O campeonato começa dia 26, mas tem pré-temporada, vai se reapresentar no dia 3, né, porque dia 2 é domingo, provavelmente dia 3 a reapresentação. O Bruno Sávio pertence ao Louretano de Portugal, portanto ele não é do Guarani, né, já terminou o contrato dele com o Guarani e se o Fluminense tiver o interesse do jogador, terá que negociar com o clube português. Vamos lá, Júlio Nascimento, tá aí, portanto, o interesse no Bidu, que pode estar de malas prontas e também o Tales, que está renovando o contrato, o que você acha? Gosto, gosto da renovação do Tales, Batista, acho que é um zagueiro que vai agregar muito, já conhecedor da Série B, conhecedor também do Campeonato Paulista, vai para a sua segunda temporada no Guarani e mais zagueiros serão contratados, né, o Guarani já perdeu o Caelão, já perdeu o Luiz Gustavo, o Ronaldo Alves, temos uma situação de indefinição também, então a diretoria vai buscar aí dois, três zagueiros para a próxima temporada e eu acho que a permanência do Tales ajuda muito. E só um detalhe sobre o Bidu, estou muito curioso para saber como a diretoria do Guarani vai administrar isso, porque o Bidu tem uma multa alta para o mercado interno de 10 milhões de reais, segundo o BR Contrats, que é um site especialista nos contratos, e para o mercado internacional, já que o Bidu interessou recentemente a dois times nos Estados Unidos, a última cotação era de 115 milhões de reais, a multa é recisória, ninguém vai pagar 115 milhões de reais no Bidu, mas isso é negociável, né, de repente um contrato de empréstimo com uma opção fixada no valor de compra, até mesmo para o mercado interno, não necessariamente tem que se chegar nesse valor de 10 milhões de reais, então eu estou curioso para saber como o Guarani vai administrar essa negociação com o Bidu, que viveu altos e baixos durante a última temporada, Batistão. CH, Tales, renovou o contrato. Ok, boa informação, agora tem a tarefa do Regis, né, Guarani quer, não sei se vai conseguir, Regis e Bidu que entraram na seleção do campeonato, e sobre o Bidu é o seguinte, é a fruta madura no pé, o Guarani precisa de dinheiro, então ele vai fazer tecnicamente muita falta, caso saia, mas agora está na hora, melhor lateral esquerdo da Série B, está na hora de negociar, agora o Regis vai ser uma batalha legal para o Guarani tentar ficar com o jogador, porque ele está valorizado. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do Bidu, 40% pertencem ao braço esportivo da Magno, então o Guarani é majoritário, tem 60%, mas no caso de uma venda, se houver essa venda agora, nessa janela, muito provavelmente o parceiro do Guarani vai opinar fortemente, ele tem quase metade dos direitos econômicos. É, isso é normal nessa nova modalidade dos últimos anos aí, do chamado jogador mortadela, né, todo fatiado, e no Bidu está 60 e 40, tem cara que é 5 para 1, 10 para o outro, 3 para o outro, vira uma confusão na hora de negociar. Agora, na entrevista coletiva, tanto do presidente Moisés, como também do Michel Alves, eles deixaram claro que está no orçamento do Guarani para 2022 a venda de um ativo. E aí vem a informação que os Estados Unidos querem o Bidu, veja, está tudo se encaixando, né, provavelmente o Bidu vai embora mesmo e vai dar uma boa oxigenada no caixa aí do clube. Porém, tecnicamente vai fazer muita falta, é um dos cinco pilares desse elenco do Guarani que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Sávio, ao lado do Regis, ao lado do Bruno Silva e ao lado também do Rodrigo Andrade.